Oi, é, o meu cabelo tá roda, sim, desculpa, ele tá roda E aí dos caramelo, tá falando aqui, é o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje tá um vídeo muito caramelo, um vídeo muito legal, um vídeo muito legal Nossa, João, porque o seu cabelo está vermelho? Me fala porque o seu cabelo está vermelho Eu fiz um ask, o ask tá muito foda e eu usei isso aqui no meu cabelo Vocês vão entender, me inscreve no canal, aí já se inscreve no canal pra chegar em 700 mil inscritos Aí você viu o que aconteceu Meu, eu ia fazer um vídeo de futebol com os banheiristas Tentei fazer o vídeo de futebol, mas não deu porque minha mão tá quebrada e dói muito na hora que eu corro, entendeu? Porque eu corro e ela fica pulando assim, dói muito, então eu acabei não fazendo Mas eu tenho um vídeo de jogando bola com os banheiristas no canal deles É o desafio dos dois toques, o vídeo tem mais de 3 milhões de vídeos onde eu humilhei eles no futebol Pelo assim, eu sempre fui aquela pessoa que gostei muito de futebol, sabe? Mas eu nunca gostei de parar e ficar assistindo futebol, sabe? Eu sempre gostei de saber o placar, sempre gostei de ver os melhores lãs Sempre gostei de ficar sabendo das notícias do futebol, mas eu nunca gostei de parar e ficar assistindo E nessa de eu ficar querendo saber os resultados e tudo mais, foi aí que eu descobri o OneFootball OneFootball, não tá focando, tá vendo? OneFootball OneFootball é um aplicativo de futebol muito completo, sério, é um aplicativo muito completo mesmo Tipo, tem tudo OneFootball mostra quando vai ter jogos dos seus times favoritos Tipo, se seu time favorito for o Real Madrid, por exemplo, você vem aqui e seleciona o Real Madrid E mostra uma tabela dos próximos jogos do Real Madrid, entendeu? Os próximos jogos que o Real Madrid vai ter e tudo mais, o horário, tudo certinho Tem um esquema aqui que chama notícias, você clica na notícia e fica sabendo qualquer notícia que aparece Tipo, de última hora, entendeu? Você fica sabendo tudo do futebol Tipo, aqui tem uma notícia do Buffon, entendeu? O Buffon é o goleiro da Juventus, pra quem não sabe, ele falando o que significa muito pra ele ganhar a Champions League Tá vendo? Tem tudo aqui, ó, tudo Você vai descendo aqui, ó, vai vendo todas as notícias do futebol, meu Na aba navegar você pode escolher um time aí, nesse time você vê todos os campeonatos que ele tá participando, entendeu? Tipo, eu escolhi o São Paulo e vou colocar aqui, ó, Brasileirão Série A E você clicando aqui aparece a rodada, aparece tabela, aparece notícias, transferentes, aparece tudo, entendeu? Então é só você colocar o time e ver aqui, pá, tem tudo certinho Se você quiser saber os resultados dos jogos, você quiser saber quem vai jogar amanhã, quem vai jogar depois de amanhã, depois, depois de amanhã Tem jogo internacional, tem nacional, tem tudo, então é o melhor aplicativo pra futebol Baixe já o OneFootball, tem pra iOS e tem pra Android, é o primeiro link na descrição, vai tá assim, ó, OneFootball, link pro OneFootball Você clica e baixa no seu celular, tem pra iOS e pra Android, é só clicar, baixar tudo numa bolsa, vai ficar ligado em tudo, fechou? Então agora vamos pro dia que eu humilhei os banheiristas no próprio canal deles, entendeu? Foi o desafio dos dois toques, eu fiz igual até de bicicleta Eu queria regravar esse vídeo, mas como eu tô com o braço quebrado, não vai dar, então eu vou mostrar esse vídeo pra vocês E vou reagir ele aqui, ó, ó, ó Então aqui no dois toques é assim, tá, eu vou jogar a bola pra vocês, tem que dominar e chutar Caralho, todo mundo na descrição Ai, o microfone tá ligado, tá ligado sim, mas olha o que eu falo Vou ganhar Vou ganhar Já comecei metendo um golzinho de leve Tá bom que esse gol eu errei, né, mas acontece Olha, olha, olha Eu sou muito bom, não tem conta, eu sou muito bom O barone é ruim, defendi Luíde é idiota O Vitor fez gol em mim Olha o Luíde, ó Aqui é goleiro, rapaz, aqui não tem pra ninguém não Alício Só da ídia Eu nem mando de futebol, caralho Olha o João Ricardo, olha isso Vai pegar só um aqui no vídeo Meu Deus Se isolar Se isolar, tá uma bolada Sempre O João Ricardo é ruim, eu gosto muito dele, mas ele é ruimzinho Vai embora, acelera, acelera Acelera Vai ter consciência, cê viu, né Não é de todo ruim Eu já sei que eu não vou pagar o... Do trem Esse moleque parece incrível Toma boladinha na bunda Que gayzão, tio Olha o que vai chutar ali Quem será que vai acertar? Eu tô errei, achei que vai acertar a bola do Luíde Errei Mano, o João Ricardo é muito engraçado Não, Ricardo, tem que dar o gol Olha o Luíde, olha o Luíde Olha o Luíde, olha o Luíde Sai de fora Mano, o Victor acertou esse chute no meio da bunda Certinho O esquema é quando cê tá lá no gol É ficar assim, ó Que daí não pega nas costas Ele quer tomar na bunda Olha o volar, sujamento de primeiro Olha, olha De calcanhar Meu Deus do céu Que bolaço do seu piso de calcanhar Mano, meu Deus, sou muito bom, certo? Bolaço Ai, ai Usou em caderno aí Ai, ai Acho que é perfeito aí Ai, tio Acho que é perfeito Meu, já vai fazer um long esse vídeo A gente já gravou faz muito tempo que a gente gravou esse vídeo Tá com long? Não, não, não Eu acho que tá Eu acho que é Eu acho que tá Eu acho que tá Eu acho que tá Eu acho que essa rodada eu ganhei sozinho, se liga, vamos ver Rapaziada, ganhei Rapaziada, ganhei Eu acho que até hoje Eu acho que ele vai me ver Não, não Não, não Não, não Eu acho que ele vai me ver Ei, ei Não, não Eu acho que ele vai me ver Tá muito fácil, tá muito fácil. O barulho me deu uma teitada na cara, né, tudo bem? Porque tá com o barulho na cara, tá teitado. Até hoje, mas... Olha o jogo. Meu Deus! Ah, que lindo! Mas ganha, que lindo! O barulho já acabou de ter ruim. Vem, 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 pra ser feliz, pra ser feliz, eu tô no ar com beleza, eu tô que tô legal. Aí, pisseiro! Olha a carinha do João! João! Eu não vou ficar sozinho, moleque! Caralho, até o moleque fez! Até o moleque fez! Cheguei! Cheguei pra você! Olha esse chapéu que eu dei no Vitor, calma, eu acho que é agora. Olha o chapéu que eu vou dar no... não. Olha o moleque, olha o chapéu que eu vou dar no Vitor agora, ó. Será que é agora? Toma, Vitor. Meu Deus! Eu faço dois golaços pra errar o pé. Olha o Luiz, ele é safado, ó. Double kill! Double kill! Então, rapaziada, eu mostrei pra vocês aqui o desafio dos dois toques que eu fiz no canal do banheirista. Também fiz um desafio dos dois toques no meu canal. Quem quiser assistir é só procurar aí no canal o desafio dos dois toques com banheiristas. Eu também humilhei, eu fiz um golaço de bicicleta. Assiste, assiste, assiste. Mas é nóis, rapaziada, eu não consegui fazer um desafio de futebol decente pra vocês, porque eu tô com a mão muito ruim. Quando minha mão melhorar, eu vou voltar a trazer vídeos de futebol pra vocês, pra eu sei que vocês gostam. Então é nóis, eu vou trazer um desafio do travessão, com airsoft, com bebida, com várias coisas. Vai ser muito épico, muito foda mesmo, tá ligado? Só que eu preciso tacar a mão boa. Mas então é nóis, deixa o like, se inscreve no canal, beijão. Baixa o OneFootball que é muito importante pra você ficar atualizado de tudo. Tamo junto, rapaziada, cara. Igual chinelão, ó, ó.